Eu até mostrei, sem querer, um ET lá no Brasil, gente. Você viu o ET? Eu não vi, mas fiquei sabendo. Que absurdo isso aí, pô. Eu falei, olha, eu não vou falar que isso aí é um ET, é um OVNI. Deve ter imagens aí. Ah, vai botar. Eu estava falando com o Felipe Kirin e eu vi um troço passar um pau e eu achei que era um avião. Eu falei, eu não vou falar que isso aí é ET, porque ET, o programa de televisão, quando começa a botar ET, disco voador e médium fazendo operação, é porque acabou. Então eu falei, então eu não vou falar que é ET. Mas eu não sei, as emissoras, acho que americanas e inglesas, acharam que era ET, porque o trem estava muito veloz. Está aí a imagem, ô Garrafa? Está abrindo aqui, está aqui, está na mão. Está na mão. Está no notebook, Daniel. Então põe aí o ET. Mas tem uma notícia terrível, uma nova variante descoberta, para a qual não existe vacina. É uma nova variante. Se ela se espalhar, a gente não sabe o que vai acontecer. Olha o avião passando lá, é avião ou disco voador. Não pode ser disco voador, porque disco voador, quando o programa começa a falar de disco voador, é porque está no fim, velho. Já, já. Não, e tem mais. Deixa aí. Deixa aí, velho. Tem mais, tem mais. É avião ou disco voador. Não pode ser disco voador, porque... Pode deixar, porque tem aí o cara que fechou a imagem, ó. Saiu um monte de televisão americana, hein. Olha o pau que vai, ó. Os ETs. Tem o ET de Varginha, agora tem o ET do Brasil Urgente. Está vendo aí, Agostinho? O negócio é redondo. É redondo, hein. Avião não é, hein. Avião não é. Vai lá. Deus me lembre, Guernherme. Arranquei fora. Deus me lembre, Guernherme. Certei de banda. Aí está escrito aí que... Ficou conhecido. 2.500 km por hora teria passado, segundo o que apareceu aí na publicação. Não tem nada que anda essa velocidade aqui, não. Não sei que seja um experimento. Para os políticos fugirem do país antes que a coisa acabe. Acho que eles estão indo embora. Os ETs estão indo embora. Acho que ele não quer passar rasgado ali. Mas será que não é ET que está jogando esse negócio de nós, não, Guilherme? Ah, não é não. Vai saber, né. E os caras estão achando que o ET é o Felipe Kine, coitado. Ele está na tela ali, ó. Estão achando que é o Felipe Kine que está ali. É isso, hein. O quê? Interessante isso aí. Impressionante. É, rodou o mundo inteiro. Rodou o mundo inteiro. Põe de novo, Daniel, quando fecha na imagem que parece um ovo o negócio lá. Ah, primeiro que passa num pau, olha lá, a velocidade, 2.500 km por hora. E aí, tan, 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 tan. Como é que é a música do Arquivo X? É isso aí. Se eu ouvi aí que eu não sei assoviar. Muito bom. Você viu o ET? Isso é insacional. Estamos entrando na era dos ETs. Do jeito que esse mundo está ficando, até que não era uma má ideia. Tecnologia. Pegar uma carona aí. Bom, podia ter vida mais inteligente que a nossa, não é? Que não é muito difícil, né, Vicente? É, não. Mais burra não é possível. Mas olha, legal, né? Não tem música do ET aí? Não tem música do ET aí? O Garrafa, para de me torrar, paciência. Tem música do ET aí ou não? Hã? Contatos imediatos. Tem? É... Agora o ET. Chama um Boulder. E é Scully. Ih, Agustin, é ET mesmo, hein? Está com jeitão, hein? O trem não tem janela, Agustin. O trem não tem janela, hein, Agustin? Não tem, não tem. Não tem asa. É. É. É diferente, hein? Que um mês acaba o Brasil, gente. Olha, é... O lance é o seguinte. É, começou a falar de ET. Eu nem deixei botar isso de novo lá, porque... É que iriam fazer a matéria sobre o ET. Falei, não, pelo amor de Deus, para. É que ir para a Varginha. Queriam mandar o Garrafa para a Varginha. Com licença, se eu mandar o Garrafa para a Varginha, vamos achar que ele que é o ET. Tem que ser forte, né? Na Aguilé e tal. Ia levar com o Aguilé. Bob. Ia levar o Aguilé por tarde dele. Fazer contatos imediatos do terceiro grau. É. É.